Se Jesus permitiu que você subisse aqui, porque Ele quer parar alguma coisa ruim na tua vida. Ele quer parar alguma coisa ruim, que está dando sequência, e Ele quer operar alguma coisa na tua vida. Você crê? Sim. Me diz uma coisa. O que está acontecendo com a tua vida? Eu não consigo nem falar. Fica à vontade. Eu perdi o sentido da minha vida. Perdi tudo. Perdi o meu salão. Perdi o meu marido em 2014. De que maneira ele morreu? De suicídio. Depois... Você imaginava que ele ia fazer aquilo? Eu só vivo pela emoção. Eu não faço mais nada. Todo negócio que eu faço não dá certo. Perdi o meu dinheiro. Meu carro está lá embaixo batido. Meu marido disse que não me ama mais, que não quer ficar casado. Você casou de novo? Casei. Mas em um mês, em menos de um mês, ele já estava diferente. Quais os pensamentos que vêm de ruim para você fazer alguma coisa contra a tua vida? Ah, já pensei em enfiar o carro, jogar o carro no abismo, tantas coisas. Você crê que vai mudar? Sim. Em nome de Jesus e do Espírito de Deus que está dentro de mim. Todos. Desde que ela era criança, o que foi mandado pela ex pode manifestar o mais forte. Sai de dentro dela. Espírito maldito, me responde. Você entrou por inveja, vingança ou vem de família? Eu ganhei ela quando era criança. Presta atenção. Você está nela desde quando? Desde os 12 anos e eu não vou soltar. Espírito do mal, você ganhou algum ritual em algum lugar? Sim. Aonde? Ganhei a peça de roupa da ex-namorada do marido dela. Aonde? Eu separei os dois. Você vê que aqui tem dois rituais, hein? O que já acompanha ela desde a infância e mais um feito por uma ex. Você ganhou a peça aonde? Na cemitéria. Está entendendo por que nós vamos realizar a novena do ritual sagrado? Porque lá ele ganhou força. Espírito do mal, qual os pensamentos ruins que você põe na cabeça dela? Eu tentei matá-la. Fala dos pensamentos que você põe na cabeça. Matá-la. Destruí, tirei todas elas. O que você diz na mente dela, Espírito? Que esse Deus não vai ouvir. Que não adianta. Sobre a vida dela, o que você diz na mente dela? Que é melhor desistir. O que mais você fala na mente dela sobre a vida dela? Não vale a pena viver. Você já põe a minha vontade de morrer? Sim. Está aí. O que você já tirou dessa mulher? Um ex-marido. Suicídio em 2014. Olha só, gente. Como é que o marido dela morreu? Suicídio. Quem estava com ele? Eu. O que você falou na cabeça dele? O que você falou na cabeça do marido dela? O que ele deveria se matar. Como que ele se matou? Um tiro. Um tiro dentro da boca. E depois disso, eu quero matar essa desgraça aqui. Você é um portador da morte? Sim. Olha aqui. O portador? Espírito do mal. Quando ela está consciente, você fica escondida onde? Aonde? No coração dela. Estenda a mão para cá. Diga queima, Jesus Cristo. Queima. Queima. Sofra. Sofra. Espírito do mal. Agora, junta as trouxas. Junta as trouxas. Todos vocês. Da cabeça dela. Do corpo dela. Do maior ao menor. Agora. Agora. Em nome de Jesus. O espírito da morte. O espírito da destruição. O espírito da falência. O que matou o marido. O que está tentando levar ela ao suicídio. Agora. Para o inferno. Do maior ao menor. Em nome de Jesus. Sai. Deus permitiu que você subisse aqui para descer diferente. Você tem que crer nisso. Você crê? Crê. Estenda a mão para ela, gente. Fecha os olhos. Meu pai. Nós determinamos, meu Deus. Que todo desespero. Amargura. Angústia. E tristeza saia do peito dela. Se o Senhor permitiu que ela subisse aqui, meu Senhor. É para descer diferente. E nós determinamos. Que ela desce diferente. Depois que nós fizemos oração. Você sente um alívio? Me sinto. Sente paz no coração? Sim. Jesus vai te ajudar. Tá bom? Deus te abençoe. Eu te abençoe. Eu te abençoe.